Dessa aula, eu vejo aí, né, os professores aí como o professor Giovanni, o professor Fabiano, né? Professor Rodeli. O cognitivo deles é muito bom, pô. Não, não. É interessante, pô. Eu fico só ouvindo e vendo a participação deles na aula. Essa troca de informação. É muito boa. Não pensem em vocês que eu também estou aprendendo muito com vocês. Esse cara é top. Esse cara é top. Eu falo com vocês porque são sugestões que, às vezes, a gente não está antenado. A gente não está ligado e aí vocês passam essas informações também. Então, para mim, também está sendo gratidão total, gente. É, pô. Esse cara é fera. E essas coisas que nós temos que passar para as outras pessoas também. Porque eles acham que aqui é uma aula. Não, aqui a gente abre. A gente abre para as pessoas colocarem as opiniões delas. E aí, isso é crescimento. Isso constrói. Isso vai gerar, vai transformar e vai gerar a evolução. E tenho certeza que vocês estão aqui por isso. Porque vocês estão sentindo isso. Perfeito. Nada mais é uma gratificação para todos nós. Porque eu aprendo com o Giovanni, aprendo com o Túlio, aprendo com o Valdemir, aprendo com o Fabiano. E vou aprender com outros que estão aqui também e não estão no momento, mas eles vão estar em um outro momento. Faltou o Yuri, né? Eu acho que foi o Léo. Eu acho que o Léo me disse que no mês que vem ele vai começar. Enfim, a gente vai trocando informação, né? E se vocês puderem também divulgar isso também para o seu comentário. Sim, sim. Importante. A gente colocar mais pessoas que vão trazer novas ideias para nós. Isso é muito importante. E aí a gente vai crescendo juntos. Vamos crescer juntos. E o que é bacana, professor, é que o senhor dá uma oportunidade. Uma oportunidade. As pessoas têm dificuldade até para se expressar. Eu já participei de várias questões. Eu estou aprendendo. Estou aprendendo com cada um. Igual eu falei, a minha área, eu fui treinador de goleiro há muito tempo. Então, fiquei voltado naquele cantinho de trabalhar com os goleiros. E agora estou começando em uma outra área. Para a gente fazer essa troca, para a gente tirar dúvidas. Porque muitas vezes só uma pessoa que fala. E aquelas ideias é que prevalecem. E aí você fica até com medo de fazer alguma pergunta, entende? E o senhor aqui está colocando essas informações. Está aí o Lula aqui dando as ideias. O professor Waldemir. O professor Fabiano. O senhor já querendo que a gente demonstra. Bom, isso aqui está sendo benéfico. Vocês entenderam, compreenderam. Então, isso é espetacular. Isso é bom demais. O Tudio colocou aqui. O professor Lula dá muita liberdade de trocar experiências. Isso é fundamental. Isso é importante. É muito importante. Linguagem simples e direta. É isso aqui. Como eu falei para vocês, eu colocava nas minhas lives lá. Hashtag, aqui tem conteúdo. Então, esse é o objetivo mesmo. Aqui é papo reto o negócio. É, não. E não tem aquele negócio que muitas vezes vai perder. Não, cada um tem a sua história. Mas tem casos que o camarada fala assim. Olha, eu fiz isso. Fiz aquilo. Fiz lá. Fui campeão ali. Ganhei aqui. Não sei o que. Fui, companheiro. E nós? Como é que nós vamos fazer? Ou não? Já chega direto. Trocando ideias. Isso é bacana. Isso aí. Obrigado. Eu tenho que agradecer, professor. Legal demais também dessa mentoria, que é a primeira vez que estou participando de uma. Eu sempre fui muito restrito pelo que o Giovanni falou. Às vezes, o cara vem sempre com a verdade absoluta. E o que o cara falou é a verdade dele. Mas a verdade foi dentro de uma realidade que ele vive. E o senhor não. O senhor demonstra para a gente e ainda pergunta o que pode ser acrescentado. Então, assim, tira a gente também um pouquinho da zona de conforto. Que é uma coisa sobre uma atividade. Falar, ó. É assim, 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 assim. Acabou. Vamos para outra. Não, o senhor faz o contrário, o senhor, o que pode ser acrescentado, né? Então, assim, a gente começa a pensar. Pensar. O senhor me falou. Não é o cognitivo. A gente tem que pensar.